Bom, artistas e empresários lotaram um hotel em São Paulo para participar do jantar Ressoar Solidário. O leilão arrecadou fundos para levar educação, atividades sociais e alimentação às crianças carentes da cidade de Nova Canaã, no Sertão Baiano. Uma noite de gala e muita generosidade. O ser humano é de uma oportunidade para dar certo, é aprender uma profissão, é aprender algo diferente para buscar o seu futuro melhor. O sexto jantar Ressoar Solidário teve a apresentação de Marcos Mignon. Sabrina Sato e Rodrigo Faro comandaram o tradicional leilão beneficente. Camisas autografadas por Neymar e Pelé, a prancha do campeão mundial de surf Gabriel Medina e uma participação na próxima novela da Record foram alguns dos itens mais disputados. A gente está aqui hoje para fazer o bem e para sensibilizar as pessoas a fazerem o mesmo. Vamos bater todos os recordes. Nas primeiras cinco edições foram arrecadados mais de 7 milhões de reais para levar educação, atividades sociais e alimentação às crianças carentes da cidade de Nova Canaã, no Sertão Baiano. É uma honra muito grande poder receber mais de 700 pessoas aqui nessa noite, todo mundo em prol do bem. Este ano o evento é ainda mais especial, pois vai multiplicar a solidariedade. Além do projeto Nova Canaã, outras duas instituições também serão beneficiadas. Os recursos arrecadados também serão destinados à Laramara, a Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual e à Abades, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. O Ressuar é um acontecimento, mas é um acontecimento não de uma noite. A gente fez essa noite especial, mas são 365 dias em que a gente procura alcançar o coração de várias crianças, de várias pessoas nesse país. O Ressuar é um acontecimento, mas é um acontecimento.